O RASAN está sendo protegido pelo cartel em Las Almas. As forças especiais mexicanas confirmaram que o RASAN está transportando coisa grande para os Estados Unidos. A carga pode ser contêineres com mísseis. Não sabemos quantos e nem quais são os alvos. Para descobrir, a gente tem que capturar o RASAN e interrogar ele. A gente vai mandar o Sol e o Ghost se juntarem com as forças especiais mexicanas e com todos os homens que eles tiverem. Não dá para começar uma guerra no México. Claro que não. Eu vou mandar o Philip Graves e os MPs da Shadow Company. As regras de combate deles são diferentes e isso vai ajudar na nossa missão. Entendido, senhor. Vamos achar o RASAN. Alejandro! Sargento McTavish. Prefiro o Sol. Tenente. A LASAN chamou você de Ghost. Na real, o nome que ele prefere mesmo é... Essa é a cidade das Almas. Nunca estive no México. Aqui não é o México. Aqui é Las Almas. O Shepard mandou um pessoal para reforçar a gente. Estão trazendo material. Vão precisar de espaço. Minha base é a sua base. Boa. E cadê o RASAN? No esconderijo do cartel a 10 quilômetros. Entra. Vamos, movem-se! Caliente, caliente! Estão acolhados! Esse é o segundo em comando. Sargento-machor Rodolfo Parra. Pretendo me adorar os fantasmas. Você fala espanhol? Não. Vai falar. S.U.V. Branco. Quatro armados. Opa, calminha aí. Calma. Isso é normal aqui. Armas nas ruas é... Jurisdição da polícia. E onde está a polícia? Bom, Las Almas tem um problema muito sério. Tem pouca gente que segue a lei e a grande maioria dos que não se corrompem desaparecem. E como fica o exército? Os soldados são bem treinados. Então os traficantes recrutam eles. E vocês, não? Aqui é a nossa casa. Nos chamam de Los Vaqueiros. Os Cowboys. A gente ama aqui. E daria vida por esse lugar. Crianças, malões e águas. Essa é nova. Os traficantes conseguem ganhar o povo com generosidade. Até as crianças? Especialmente as crianças. O que é que tem nos lençóis? Narcomandas. São do cartel. Mensagem do El Sin Nombre. Ameaças marcando o território. Eles mancham nossas ruas de sangue. Quem é Sin Nombre? El Sin Nombre. O Anônimo. O líder do Cartel de las Almas. Onde a gente acha ele? Não acha. Ninguém sabe quem ele é. Mas ele está em tudo. Esse é o desafio. Mas os vaqueiros amam desafios. Com essa máscara, você vai estar em casa aqui, Ghost. Oiê, calma lá. Tem bloqueio. É o exército. Para a direita. Vamos por outro lugar. Por quê? Tem tropas que são controladas pelo El Sin Nombre. Como eu disse, ele está em tudo. Guarda a tornação no vilarejo do outro lado do rio. Espero que ainda estejam lá.